E aí pessoal, mais uma jogabilidade Diablo 1 Hellfire Então a gente está continuando aqui com a gameplay Então a gente tem aqui alguns itens Hum, deixa eu ver Acho que eu vou colocar o... Então, nessa gameplay vocês vão ver assim Que eu vou editar assim menos os vídeos Porque aqui ele já está rápido Então não consome assim tanto tempo Deixa eu vender esses dois itens Que não vejo assim tanta utilidade Aí vamos ver se a gente tem algum item novo Pra gente comprar, deixa eu ver Esse é um, parece ser interessante Ele tem Fast Hit Recovery Armadura com 8 de tudo Elmo Deixa eu ver Acho que eu vou pegar esse Vistual Sword Porque ele dá 75% a mais de dano Mais 11 de tudo Então se eu comprar essa espada Talvez seja possível também eu colocar aquela armadura nova Então acho que vai ser bem vantagem comprar essa espada Mas se bem que eu estou sem dinheiro Então vou ter que... O que que eu faço, hein? O que que vocês acham, hein? Então vamos lá pegar a grana Pegar dinheiro Money, money, money Fazer aqui a coleta, né? De... De recursos Eu vou pegar só mais um aqui Só pra... Só pra garantir Ué, já deu o máximo? Caramba! Então vamos lá comprar a espada Eu vou comprar aqui a espada Aê E o elmo Ah, que bosta Ah, deixa eu tirar aqui Agora sim Vou comprar o elmo Que vai me dar Fast Hit Recovery Esse escudo também parece ser bom 3... Minus 3 para os inimigos Deixa eu dar uma organizada aqui Eu vou comprar o escudo Acho que esse escudo é bom, né? Porque ele dá menos 3 de dano Então... Vai ser bom Ai, cara Cacidos Eu vou ter que abandonar mais itens Ai, quer saber? Eu vou... Deixa eu fazer aqui o teste Aumenta 20% A durabilidade de um item Vamos lá Deixa eu abrir o... O dano ele tá 21, 20, 29 51 de armor class E chances de acerto E vai pular pra... Olha 26, 46 Então o dano assim é bem maior Aumenta o chance de acerto Porque automaticamente ele aumenta o Dexter, né? E aqui, ó Meu armor class ele subiu também Dava 50 e pouco Agora eu vou poder usar essa outra armadura Então, olha Nossa, 105 Então... Cara Essa aqui É uma armadura muito boa, né? Então mudou também a minha vestimenta Aí eu vou vender essa armadura antiga, né? Que eu acho feio pra caramba Armadura Samurai Aí eu vou comprar o Elmo Que me dá Fast Hit Recovery Beleza Aí deixa eu abrir aqui O stats tá 105 para... 118 Pô, então... Aumentou assim... Melhorou quase 100% A minha defesa, né? O dano também quase... Quase eu acho que uns... Eu não lembro Mas acho que aumentou bastante também Quase uns 50% Eu não sei Então valeu bastante, né? Valeu muito a pena Ele não tá vendendo mais os Elixir Então... Eu acho que no Hellfire eles meio que dificultaram, né? Os... As chances de você poder aumentar os atributos assim facilmente Então isso assim... É... É... É negativo Então a gente já tá assim bem... Bem forte o personagem Melhorou assim muito Então agora em diante eu vou tomar assim menos dano Eu acho que tirava assim... Um pouquinho mais, né? Os danos Então agora acho que vai tirar bem, bem menos Então eu tô assim bem na expectativa É bom você sempre salvar, né? Ó, eu vou mostrar, né? Pra vocês que não funciona o negócio de duplica item, ó Deixa eu abandonar aqui o item Aí você recua Clica em cima do item e pá Ué Não deu Então nesse caso vocês vão ver que o item que eu clicar em cima ele some Ó Não Será que não deu certo? Vamos lá Ô caramba Eu vou tentar com ouro, talvez Ó, eu clico aqui Ó Pera um pouco Acho que eu tô fazendo errado, meu Pera um pouco Ó, vocês viram que sumiu o item Né? Então Ele acaba Essa versão eles tiraram o cheat Não dá pra você ficar duplicando o item Né? Então Fica ligado, né? Se você quiser jogar pelo Hellfire Você pode Mas eu recomendo você jogar no modo Diablo normal Aí depois que você melhorar o personagem Você migra o save para o Hellfire E tenta jogar, né? No modo um pouco mais difícil Tipo Hellfire Não Hellfire não No modo Nightmare que eu tô fazendo agora Porque se Se você tentar Pular já direto pro Hellfire Cara Pra você tentar masterizar o personagem Você vai perder muito mais tempo Então fica essa dica pra vocês E outra também Pra você também masterizar as magias Também Você vai ralar bastante Né? Então fica essa Essa mega dica E outra Vocês podem ver que por ser mago A velocidade de ataque de espada É um pouco mais devagar Né? Vocês podem ver que é um 50% mais devagar Né? Então Essa é a desvantagem E já temos aqui o search Magia do search Que simplesmente ele vai brilhar o item Pra você poder Identificar com mais Com maior facilidade Aí deixa eu usar aqui o Shen Light Pra Pra fazer a limpa Com maior facilidade 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 E aí eu vou matar eles. Nossa, esse Shainlight tá muito bom. Nossa, matou inimigo até assim a essa distância, né? Por isso que essa magia é muito boa. E aí é bom você também ficar destruindo esses barril, porque aqui eles dão bastante ouro. Em vez de dar... No modo normal, eu acho que eu tava dando uns 20, 30. Mas aqui já tá dando 100, 200. E ainda mais que eu não posso mais duplicar ouro, isso aqui é... E assim é essencial, né? Pra eu coletar recurso. E outra, né? Que esse esqueleto, eu tô achando que ele é... Ele resiste a lightning. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O cara não faz nem coceguinha aqui né, depois que eu dei um upgrade aqui na armadura tá dando assim, danos mínimos. Cara, eu acho que esses runes de alguma coisa assim, eu acho que foi a pior besteira que eles fizeram. É mais fácil matar com magia, pois a minha magia assim é bem mais forte do que o próprio golpe de espada então economiza tempo eu vou só usar magia aqui. Eu só usei esse kit de espada e escudo porque o escudo ele protege, aumenta o armor class, a proteção. Então isso eu acho vantagem. Onde eu vou colocar isso? Onde eu vou colocar isso? E outra que eu já tava assim pensando em jogar o mago masterizado, tudo de novo. Mas eu acho que não faria sentido eu jogar modo normal que senão, pô, ia ser muito fácil. Então eu acho que valeu a pena eu jogar o Hellfire já no modo Nightmare né. Então acho que isso assim vai valer a pena o vídeo, a gameplay. E assim eu fecho com a chave de ouro, acho que depois dessa chega de diabo né. Não vai ter mais nostalgia porque já matou a saudade né. In implantou a pés deuro cheio e igual é melhorou melhorou nada. Cadê Finlight? Nossa Venha Beleza, agora deixa eu usar o Teleport É, olha que comodidade, né? Ah, vai com magia mesmo, não tem o paciente pra ficar matando na espadada aqui Ser Foxo Ser Foxo Mas deixa eu atrair mais inimigos Aí eu solto a magia de uma vez Nossa, meu Fez a limpa, né? Tem uma magia aqui, nossa Eu não tenho espaço Mas o Run of Lightning, não vou nem pegar esses itens Esses esqueletos, eles são resistentes a Lightning, né? Então eu vou ter que recorrer a Fireball Eu não tenho espaço Eu vou ter uma subida aqui na cidade pra desovar aqui os itens Eu não vou nem cortar porque ele tá caminhando assim bem rápido, então acho que não precisa fazer isso Aí vamos vender aqui os itens pra fazer um pouco mais de dinheiro É, mais ou menos, mais ou menos Uau, o que eu posso fazer para você? Vou acertar aqui os itens também Esse King Steffi até que é interessante E aí E aí E aí E aí E aí Oh, imagina do Reflect. Eu tentei usar uma vez, mas, cara, eu não vi assim tanta... Eu não vi a utilidade dele. Eu senti uma alma em busca de respostas. Vamos comprar essa magia do Reflect, só para falar o que tem. E aqui eu salvei. E aqui eu salvei. E aqui eu salvei. O jogo. E outra. Aqui já é a continuação, mas... A partir desse momento que eu salvei... Gente, eu pensava que estava bem invulnerável. Aí joguei acho que até as catacumbas. Quase no finalzinho dos catacumbas. E o que aconteceu? Eu joguei quase uma hora e meia, mais ou menos duas horas. E eu acabei morrendo. Sem salvar. Então... Acabei perdendo quase uma hora e meia de tempo jogado no lixo. Então, cara, eu fiquei assim... Pé da vida, né? E estava pensando em desistir. Eu falei assim... Meu, eu acho que dane-se essa gameplay, né? E... E a para de jogar. Porque eu já também... Já estou enjoado desse jogo. Porque eu já joguei assim pra caramba, né? Mas... No dia seguinte, assim, eu deixei esfriar a cabeça e... Deu pra continuar e finalizar essa gameplay pra vocês. Mas, cara... Eu recomendo vocês salvarem, né? Senão... Você vai jogar... O seu tempo vai ser jogado no lixo. Fica essa dica. Sempre salvem o jogo. Eu vou colar esse negócio. O que é isso? Hum Nossa, não é só isso aí esse aqui é o seguinte essa magia ele vai colocar você pra escada né mais próxima por exemplo vamos porque próximo de mim tem a escada de subida então ele vai me transportar para lá o próximo de mim tem uma escada para para descida né por exemplo o level down né então ele também vai te teletransportar então é uma coisa assim a interessante mas e a gente tem o teleporte para mim assim tanto faz eu usei aqui o o a magia do surte o moleque ouro ele está até no mapa então é interessante é interessante é ver que eles fizeram a versão full hd né desse do diabo mas esse é esse que os caras alteraram né tipo por um fã não sem ser assim oficial é não sei eu não gosto prefiro jogar o oficial mesmo e se se erra esse efeito esse real fire teoricamente não é da blizzard mas cara eu eu joguei assim só para só para ver como é que é e outra que eu havia comprado cd naquela época a uns 15 anos atrás 15 20 anos atrás para jogar esse real foi eu não sabia que tinha a outra expansão então por exemplo eu só fiz aquele que o que você estoura né o negócio e desce para matar o as aranha aí falei ó só tem só 45 level mas não eu vi que tinha mais eu não sabia então eu vou estar mostrando aí para vocês para que naquela época não entendia nada né o que que tava em inglês né e hoje já eu não tô tão mestre mas pelo menos já já sei alguma coisa né mas deixa eu fazer aqui o teleporte eu converso com esse com esse com esse cara aqui ó como facilita né senão eu ia dar uma volta eu vou ter que dar uma subida na cidade porque porque se eu mesmo que entregue esse item o cara vai tentar me matar então vale a pena você subir na cidade entrega essa placa para o cara da taverna o hogden e ele vai te dar um capacete inútil né e é menos três de árvores são e eu não recomendo é só para você ganhar dinheiro então eu vou dar uma subida na cidade eu vou entregar o o o negócio e a plaqueta ali vai dar um capacete um capacete inútil que dá menos três de árvores é o alento é só e eu vou a putz o amuleto que dá menos menos sete então vou ver vou vender tudo e outro aqui cara eu tô realmente pensando se eu jogo o diabo 2 né tanto aqueles ele ele eu recebi recentemente um e-mail da blizzard falando dos 20 anos de aniversário do diabo 2 né aí eles falando que tem 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 novidades aí eu não sei se eu compro né para dar uma dar uma terminada pois eu já terminei o diabo 1 eo 3 mas o 2 cara eu não consegui terminar bom então eu tô pensando nesse realmente ou o seu jogo né o diabo 2 e aí sensação graficamente ainda prefiro o diabo 1 né mas o 2 cara acho que opa tem magia nova o imolation o que é esse hoje tem a magia do nova caramba o que é sim o leixo o imolation ele vai soltar assim como nova você sabe que nova ele solta vários lights nem na forma assim redonda né na forma circular né então ele vai se expandindo e o imolation é a mesma coisa mas isso aqui é em fogo né o elemento é fogo e vai soltar a fireball né então é é interessante né mas isso aqui como como eu tenho que comprar essa magia quase 21 mil para comprar magia você eu vou ter que ler mais vezes para de para potencializar a magia e isso não dá muito certo porque eu consigo ocupar o que umas duas três vezes mais ou menos é o dano dele 80 155 né então se é para você gastar isso aí né torrar sua o seu sua mana é para tirar tudo isso de dano eu prefiro usar né a própria magia magia fireball que já tira quase 500 de dano entendeu né compreende ó vai tirar 519 né que nem vocês viram então eu prefiro fazer isso né porque essa magia é interessante sim é mas como eu tô jogando o modo nightmare e os inimigos eles estão muito forte eles têm hit point um bem alto então vou ter que soltar o imolation talvez o que umas umas três quatro vezes para o inimigo morrer então se é para fazer isso eu prefiro usar o chain lightning que tem um dano bem superior né então essa é a impressão que tive a magia interessante sim é interessante mas na prática né se tivesse no modo normal beleza né mas já que eu tô jogando no modo nightmare que é um pouco mais difícil eu prefiro usar o chain lightning que é um pouco mais forte do que o próprio imolation é lógico que se eu masterizar o imolation é lógico que ele vai estar bem mais forte né mas como aqui não tem assim eu não consigo duplicar ouro assim a abel prazer então não vai dar assim muito certo isso né então vou mostrar pra vocês só pra vocês viram né explodiu tudo é porque os inimigos eles estavam perto então mata tudo assim porque ele soltar um círculo de fireball bom então é uma magia assim legal e é uma magia interessante mas na prática assim para mim agora né que eu tenho outras magias bem masterizadas não vejo assim tanta vantagem tá opa ai caramba eu prefiro usar o chain lightning é bem bem melhor pra mim ué caraca será que eu vou ter que subir de novo eu vou soltar aqui o portal é rapidinho eu vou vender aqui identificar e vender o item então vou tirar o anel porque o capacete ele já me dá o fast hit recovery né então vocês podem ver que ele já tem né então eu vou vender esse item o machado o anel vou reparar aqui o item e vamos deixar guardado os o óleo e aí salvar é lógico e ela não ter que fazer tudo de novo né aí deixa eu pegar aqui o item ou flail o chine lightning e a mana shield e chine light E aí a outra também não sei se eu comentei em outro vídeo mas isso aqui quando você mata o chefão principal né da expansão ele vai te dar um livro que dá a magia do apocalipse então apocalipse também mesma coisa já que você ganha o nível 1 dessa magia o dano dele é muito baixo então vale a pena você usar uma fireball para matar os inimigos do que o apocalipse em si e deixa eu usar aqui o chine light E aí 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 Eu tenho aqui o Garba the Witch Please don't kill me Deixa eu conversar com ele de novo Eu vou soltar o item assim bem em cima dele pra depois quando ele tentar me atacar Algo para você Eu não tenho espaço Não tem nada Não tem nada Acho que agora ele vai ficar puto Eu vou tentar forçar ele e passar em cima da armadilha Ae! Ele ficou paralisado O que? Eu fiz besteira Então É pra isso que serve aquele Rune of Alguma coisa Rune of Stone, Rune of Fire Rune of Lightning Então é Ele vai soltando uma Uma magia né Aí se o inimigo ele passar em cima Ativa a A magia Então eu achei assim bem inútil Deixa eu pegar aqui os itens Então a gente já tá quase finalizando aqui o level 4 Ae! Ai caramba Eu acho que vou ter que dar uma subida Eu não posso mais carregar Vou dar uma subida gente Então Eu vou identificar vender os itens Comprar um pouco mais de poção E eu acredito que o vídeo assim já tá um pouco comprido Então Vou dar uma Cortada né Então Fiquem com o restinho do vídeo Deixe seu like, comente, compartilhe E se inscreva no canal Pra estar por dentro de próximas Gameplay Uh Valeu! Valeu! Wow! O que eu posso fazer para você? Tchau! 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 I sense a soul in search of answers.